Somos campeões, avante Carve, somos campeões, estremece a cidade Teu passado é tua glória, dia a dia conquistando vitórias Tua torcida é a empolgação, sou voto por alguém se decoração Quando tua bandeira alvinegra é levantada, o time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade, sua torcida é toda a cidade Porto e Cavi torcemos, por isso somos alvinegros A história alvinegra é um presente, alve meu campeão Obre Atlético contra o Coranguense A vitória alvinegra é um presente, talve meu campeão Obre Atlético contra o Coranguense Carve A vitória alvinegra é um presente, talve meu campeão A vitória alvinegra é um presente, talve meu campeão